Fala aí galera, aqui tá Valenha, assiste o vídeo, hoje eu vou mostrar aqui o Minecraft e o nosso Facebook saiu aí galera, que eu não tô assistindo ele pra trazer, então eu vou tá postando aqui pela manhã, né, então pelo menos tô trazendo aqui pra vocês, então, bora lá, né. Eu até aqui tava testando algumas coisas, né galera, esse village aqui chegou a opção de trocar com o village, galera, que é até bom, né, sei lá, pra mim eu acho ruim porque não tem servidor de nada, então bora ver, né, aqui eu tô trocando com essas coisinhas aqui, bota as carnes aí, e tem pouca carne aqui, pouca carne podre, e você tá pegando, deixa eu tá pegando aqui mais um pouco de carne podre, a de carne podre, se você tá pegando um pouco mais de carne podre, e aí galera, não chegou nada, é só, essa porcaria de village aqui, que eu não sei pra que serve a village, e, se você tá trocando só, não sei lá, aposta nenhuma, e daqui pra que você troca com esses carinha aqui, então, deu até pro cara, a muita coisa deu, então, com isso, aí ó, então eu vou conduzendo aqui, deixa eu sair nessas partículas, essas partículas feias dele aqui, e aí, 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 aí eu... aí eu bugou aqui encima essa porcaria aí, aí,C aí, aí, é... eu gostei. Eu gostei da... Não you wanna wanna guild né galera, vocês podem ta vendo, não chegou... nada, isso cadê eu... não chegou nada, se tivés chegado eu teria certeza... Foi isso galera Se vocês gostaram aí do vídeo Deixa o seu feedback aí O dobro vai estar aí embaixo né galera Mas eu acho que vai estar É porque Se eu não botar agora Eu boto depois Qualquer coisa aí Que eu estiver vendo aí Foi isso galera Quase eu falo Foi Tchau